Hello, guys! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Bom, no vídeo de hoje eu trouxe um assunto aqui diferente pra você. Eu vou te ensinar como separar as sílabas em inglês. É um assunto, né, que é bem curioso e a gente quase não pensa muito, né? Afinal, será que separar sílabas em português e inglês é do mesmo jeito? Então, a gente aprende aqui, né, desde pequenininho a separar as sílabas. Mas a gente nem pensa que será que em outros idiomas a gente vai seguir as mesmas regras? Hoje eu vou te ensinar todas as regrinhas aqui em inglês pra que você consiga separar as sílabas aí sem ter problemas nenhum, tá? E matando aí a sua curiosidade, não é da mesma forma que o português. A gente tem outras regrinhas, tá? Então, hoje eu vou te ensinar aqui todas elas, tá? Montei um esqueminha bem legal aqui pra você. Então, ó, se você gosta aí da minha aula, né, e quer me ajudar aí a crescer, já deixa sua curtida. Tenho certeza que você vai aprender bastante hoje. Então, vamos lá, vamos começar aqui com a nossa primeira regra aqui, ó, que é V, C, C, V, né? Então, aqui é a primeira regra pra separar as sílabas, né? Então, o que seria esse V, C, C, V, tá? Então, aqui são aqui, ó, as siglas, né, para, aí, vogal, consoante, consoante e vogal. Simplesmente isso. Então, aqui a gente vai ter o quê? Uma vogal, não é isso? Duas consoantes e outra vogal. Olha aqui, ó, aqui uma vogal, uma consoante, consoante e vogal. E o que que a gente faz nesse caso, né? Então, ó, a gente vai dividir, ó, divide between two middle consonants. Então, a gente vai fazer o quê? Dividir entre as duas consoantes do meio. Então, se a gente tem esse V, C, C, V, tá? Então, a gente vai dividir aí nas duas consoantes do meio. Então, exatamente do jeito que a gente fez aqui, ó, entre o S e o K, tá? Próxima regrinha aqui que a gente tem é V, C, V, né? Então, V, C, V, que é o quê? Vogal, consoante e vogal, tá? Então, essa regrinha aqui de vogal, consoante e vogal. E aí, o que que a gente faz, né? Essa aqui a gente tem que prestar um pouquinho mais de atenção, porque ela tem alguns detalhezinhos, tá? Então, o que que seriam esses detalhes? A gente tem que prestar atenção não só aí na palavra, nesse caso, mas também no som aí da palavra, tá bom? Então, a gente tem que prestar atenção nisso. Então, vamos lá, vamos entender aí, ó. Então, a gente vai dividir depois da consoante, tá bom? Quando a primeira vogal for de som curto. Então, por exemplo, aqui, ó, cabin, cabin. Você vê que esse A é bem curtinho, cabin. Então, o que que a gente vai fazer? A gente vai dividir, ó, depois do B. Pra gente, é meio estranho, né? Afinal, a gente não faz a separação das sílabas dessa forma. Mas, é diferente aí no inglês e é legal a gente entender, né? Porque vai que um dia você precisa escrever um texto, tem que separar as sílabas aí e não sabe como fazer isso, né? Então, ó, a gente tem essa separação bem estranha pra gente, mas que tem aí essa regrinha no inglês, tá bom? Então, vai separar aí, ó, depois do B, nesse caso. Então, a gente tem que prestar atenção também, além da palavra, no som, tá bom? Então, ó, cabin, aqui tem um som curto, então a gente fez essa divisão. Próximo aqui é a mesma coisa, VCV, tá vendo? Só que a gente tem uma diferença. Aqui é mais parecido com o que a gente tá habituado a fazer, ó. Então, aqui, o que que a gente tem na regra 3? A gente tem VCV, que é a mesma da regra 2, só que a gente tem um detalhe, que tá no som da palavra. Aqui a gente tem, ó, basic, basic. Esse A é maior do que o som dele, é maior do que o do cabin, tá vendo? Ó, cabin, basic, a gente tem esse basic, né? Então, ó, a gente vai fazer o que nessa regra? A gente vai dividir antes da consoante, tá? Quando a primeira vogal for de som longo. Então, a gente tem que prestar atenção aí nesses detalhes, tá? Que são super importantes pra que você tenha sucesso, tá bom? Então, vamos lá pra quinta regrinha. A gente tem, ó, pra quarta regrinha, desculpa, a gente tem aqui, ó, regra número 4, que vai ser o quê? C mais L e E. O que que seria isso? Consoante mais L e E. Então, ó, consoante mais L e E. O que que a gente faz aqui nesse caso? Ó, a gente vai dividir antes da consoante e do L e E, tá? Então, antes da consoante que vem antes do L e E. Então, aqui, ó, candle, por exemplo, né? O que que a gente fez? A gente dividiu antes da consoante que vem antes do L e E, né? Então, é isso que a gente vai fazer, tá? Então, seria dessa forma. Beleza? Próximo aqui, nós temos outra regrinha número 5 agora, né? A gente tem esse V, C, 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 V, né? Então, são quatro C... três Cs aí, né? Então, ó, vogal mais três consoantes e vogal, né? Então, a gente tem essa estrutura de palavra. Então, vamos conferir aqui na palavra, ó, complex. A gente tem aqui, ó, vogal, consoante, consoante, consoante e vogal. Então, quando a gente tem três consoantes entre as vogais, né? O que que a gente faz? Geralmente, né? Lógico que toda regra tem a sua exceção, por isso que a gente fala aqui geralmente, né? Geralmente, a gente vai dividir depois da primeira consoante, tá? Então, ó, complex, complex, tá bom? Então, a gente vai fazer dessa forma, nesse caso aqui, tá bom? Próximo aqui, a regra número 6, ó. V, C, 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 V, né? Então, a gente tem o que aqui? Uma vogal, quatro consoantes seguidas, mais vogal, né? Então, ó, a gente tem esses tipos de palavras. Então, vamos lá, ó. Vogal, consoante, 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 consoante e vogal. Então, quando a gente tem quatro consoantes aí entre as vogais, e aí? O que que a gente faz, né? Nesses casos, geralmente, nós vamos dividir depois da primeira consoante. Então, vai ser do mesmo jeito. Então, aqui, ó, complex, instruct, complex, instruct. Se fosse, olha como é diferente, né? Se fosse no português, a gente colocaria o ins, depois a gente trocaria o truck, né? Então, seria diferente aí a nossa separação silábica. Então, em inglês, é totalmente diferente. E é legal a gente saber essas regrinhas, né? Porque, às vezes, a gente vê isso escrito e acha até estranho. Porque a gente tem uma outra forma de separar sílabas. Próximo aqui, regra 7. A gente tem aí sobre as palavras compostas, tá bom? Então, como que a gente vai dividir palavras compostas? Simplesmente, a gente vai estar dividindo as duas palavras, tá? Então, aqui a gente tem windmill, né? Windmill. Essa palavra vem de outras duas, né? Que é wind e mil, que junta, né? E aí, a gente vai ter aí windmill, né? Então, essas palavras são palavras o quê? É uma palavra composta. Que é composta de vento aqui, né? E de mil aí, né? Então, windmill. Como que a gente faz? A gente vai estar dividindo entre as duas palavras, tá bom? Então, aqui, ó. Windmill separa aqui entre wind e entre mil, ok? Então, vamos lá. Próximo aqui, nós temos palavras que têm prefixos ou sufixos, tá bom? Então, o que a gente faz com palavras que têm prefixos e sufixos? Simplesmente, a gente vai separar os prefixos e os sufixos. É bem tranquilo. Então, a gente vai dividir. Se a palavra tem só o prefixo, a gente separa o prefixo. Se a palavra tem só o sufixo, a gente vai separar só o sufixo. E se tiver os dois, a gente separa os dois, que é o caso aqui de unkindly. Unkindly, tá bom? Então, ó, aqui, ó, o un vai ser aí, prefixo, kind é aí a palavra, e li vai ser aí o sufixo, né? Então, aqui, ó, se fosse só unkind, né? O que a gente faria? Só unkind. E aí, não teria o ly, né? Agora, se fosse kindly, né? Kindly, aqui é a mesma coisa, ó. A gente só não teria o prefixo. Separaria apenas o sufixo, tá bom? Então, bem simples, bem básico. Ó, anota aqui essas regrinhas, tá? Porque elas são um esqueminha bem legal pra que você possa memorizar, pra que você possa, né, aprender. Então, já anota que essas dicas aqui são super legais pra você entender como funciona aí a separação de sílabas em inglês, tá bom? E essa foi a nossa aula de hoje. Se você gostou dessa aula, não se esqueça de deixar a sua curtida que me ajuda demais. Deixa aqui nos comentários se você gostou desse tipo de aula. Se você quer algum outro conteúdo por aqui, pode deixar aqui nos comentários que eu vou ter o maior prazer em te atender, tá bom? Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, ativando as notificações pra você não perder nenhum conteúdo que eu posto por aqui. E é isso. A gente se vê na próxima aula. Bons estudos e até lá! Bons estudos e até lá! Bons estudos e até lá!